Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer na novela Éramos Seis, hoje sábado, 4 de janeiro. O reencontro entre Adelaide e Justina não foi bem como a namorada de Alfredo esperava. A chegada repentina de Adelaide deixou Justina nervosa e agitada. A Emília enxultou a filha da casa de Zeca sem pensar duas vezes, mas Adelaide não vai desistir de reconquistar o amor da irmã e conversando com Egino, ela fica sabendo que Justina adora pássaros e aviões. É aí que ela tem a ideia de preparar uma surpresa especial para a irmã. Adelaide e Egino combinam tudo. No momento em que ela estiver sobrevoando os arredores da casa de Zeca, o mordomo liga para Justina e dá o recado. Vai perto do lago agora mesmo e olha para o céu, Justina. Você vai gostar de ver um pássaro diferente, um pássaro de metal. E adivinha quem vai estar nele? Uma pessoa que gosta de voar como você. Empolgada, a menina corre para o lago juntamente com toda a família de Zeca e fica encantada ao ver o avião nos céus de Itapetininga. Para a felicidade de Justina, a aeronave aterriza. Adelaide desce e vai ao encontro da irmã em uma cena emocionante. Gostou do meu pássaro? Viu como sei voar? Como os pássaros que tanto ama falará Adelaide. As duas se abraçarão emocionadas. Dessa vez, o plano da filha de Emília deu certo. Nesse mesmo capítulo, Emília demite e humilha Zeca. Clotilde e Almeida dormem juntos e ele promete se separar de Natália. Isabel se encontra com Felício e ele diz que foi se despedir dela. Veja outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Tchau. 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 Tchau.